Agora pegou o pala-choque, viu? Rapaziada, boa pra nós, tô aqui em Santa Rosa Como todos sabem, um evento é aqui, certo? Vem aqui buscar o carro na minha sobrinha Vou passar um pretinho aqui pra dar um último talento nela E nós já tá partindo pra lá, fechou? Estrada o like, se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito Já compartilha com os amigos aí que quem esteve no evento vai aparecer o carro aqui no meu canal, certo? Assiste o vídeo até o final, vambora Bom, rapaziada, essa aí é a Saveiro, pra quem ainda não conhece Creio que vocês já tenham visto ela em alguma rede social Coloquei os 215 na frente, ainda falta trocar os de trás agora Porém já deu uma diferença boa na altura E no conforto do carro aí, certo? Tava de 225 na frente também 35, agora tá 215 e 30 Minhas redes sociais estão todas na descrição do vídeo, beleza? Depois vocês acompanham a gente lá pra ficar por dentro dos vídeos, dos réus Pintei as caixas do som também, mas não vou calar na aberta hoje, vou calar na fechada E é isso, tropa, essa aí é minha criança Aro 20, suspensão de rosca A rosquinha lá, risa de lenha E vambora, só esperar minha mina ficar pronta Passar ali no mercado pra pegar os alimentos pra entrar E marcha Bárbara, só Khalil, pra quem ainda pode vir Ponte contra ele encher E aí é meus candidatos pra viver Ponte contra ele em comum Ponte contra ele em poucas Música Pézinho no chão pra relembrar o que nós já sofreu Água refresca minha memória e me faz relembrar Eu vou firmar, mas sigo sempre aliado Minha vida lembra quando me tirou Vai vendo, é que o tempo passou Mudão é grande, mudou foguete Sai se ver por aí Pode acreditar, vou tirar no lazer O tempo pra gastar deixa a dose de uísque Só não se plano, sigo lutando Que Deus me ale, ale meus manos Tua cara temendo 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 Gostou assim 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 Gostou assim